Seu Prefeito Mande Água Seu Prefeito, minha luz, vem lá do céu Eu só recebo a luz do sol e a luz da lua Construí minha casa aos domingos Com dinheiro que ganhei honestamente Construí com suor e muita raça Não é um castelo, mas é um cantinho da gente Minha cozinha foi feita com barra lisa Faltou dinheiro para pôr azulejos Mas o rastro da minha mulher amada Vive coberto com carinho e muitos beijos Seu Prefeito Mande Água no meu bairro Seu Prefeito Mande a luz na minha rua Seu Prefeito, minha luz, vem lá do céu Eu só recebo a luz do sol e a luz da lua Minha casa é um quarto e cozinha Um banheirinho e não tem sala de visita Dentro dela tem uma mulher sincera E me ajuda a ver a vida mais bonita Meu lar modesto, meu lar modesto Pra mim é um grande castelo A vida é dura, mas eu dou um tombo nela A minha casa não é bem a que sonhei Mas é a casa que eu sonho dentro dela Eu não tenho uma mulher sincera E me ajuda a ver a vida mais bonita Eu não tenho uma mulher sincera E me ajuda a ver a vida mais bonita